E agora chegou a hora da surpresa! Vamos encontrar a Lili? Ah, cara, meu! Vamos encontrar a Lili! O que você tá perguntando, dona Sabrina? Eu só queria encontrar a Lili! Porque a gente tava falando de família, tudo. Vamos encontrar a Lili, né? E o Antônio? Cadê o Antônio, gente? Vamos lá, vamos encontrar com eles. Vamos, partiu. Ah, meu! A gente deu uma bagunçadinha de leve. Eu não tenho nada a ver com isso, tá? Ah, meu! Eu não tenho nada a ver com isso. É uma outra pessoa. Cadê? Ah, ha, ha, ha! Amor, é só uma maneira de... De dizer pra você como é bom viver com você. E te agradecer por tudo. Por tudo, assim. Só a gente sabe o caminho que a gente trilhou até aqui e que a gente trilha todos os dias. A gente trilha todos os dias. Olha, mãe! Mas a mamãe tá chorando de alegria, amor. Porque a mamãe é muito feliz com o papai. E você, amor, é a melhor coisa da minha vida. Você me deu a melhor coisa, que é o Antônio. E... Eu te amo muito. Eu te amo muito. Eu te amo muito. Ah, meu Deus! Que legal, filho! Use do Caliza! Amor, olha o tamanho dele! Igor, você quer conjugar o verbo sempre amar com a Aline? Sim. É de sua livre, espontânea à vontade? Sim. Aline, você quer conjugar o verbo sempre amar com o Igor? Sim. É de sua livre, espontânea à vontade? Sim. Pode beijar essa mulher linda! Viva esse amor! Posso falar uma coisa pra vocês? O amor de vocês emociona. Porque parece de cinema, mas é real. Entendeu? Parece um filme. Parece que eu tô dentro de um filme aqui agora. Mas é de verdade, gente. É demais. Vocês formam uma família muito especial, Antônio. Você tem uma família linda! Uma super família! Volta um beijão agora, Antônio. Dá tchau pras pessoas que estão assistindo a gente. Tchau, gente! Tchau, gente! Beijo! Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store. Tchau, Tchau! Tchau, Tchau!